Tomando posição, o Nicão vai levantar a bola na área, 26 minutos, cruzamento, Tyron! Gol do Atlético! É dele, é de Tyron contra! Na cobrança de falta, a bola viajou, o Nicão levantou ali na marca do pênalti. O Tyron tentou de cabeça, bateu no joelho, mas ele deu um biquinho de pé esquerdo aqui no cantinho. Sem chances, torcedor do Atlético ali atrás do gol agradeceu ao Tyron. Gol contra, Atlético 1, PSTC 0. Vem trazendo a bola, ficou olhando ali a descida, a chegada do Pará. Vem cruzamento para a área, bola por baixo, André Lima! Gol! Gol do Atlético! É dele, é de André Lima! Aos 33 minutos, aumenta a vantagem rubro-negra. O cruzamento do Pará, o André Lima se antecipou ao Tyron. Deu só aquele tapiz perto na bola, olha só, para tirar o goleirão Lucas da jogada. André Lima, autorização para o time do Atlético. André Lima, vai para o lance, bateu, rasteiro! Pablo, soltou o Lucas, olha o Pablo! Gol! Do Atlético! Do Atlético! É dele! É de Pablo aos 38 minutos do primeiro tempo. 3 para o Atlético! 0 para o PSTC! O Tyron pulou na barreira, a bola passou por baixo dele, veja aí! Passou por baixo do Space! E o Pablo estava ligado para pegar o rebote de Lucas! Vibração do Camisa 92 do Atlético! Atlético 3, 0 para o PSTC! Bom giro, bom passe lá na ponta para o Nicão! Recolheu, vai cruzar! Bateu o rasante para a área, chegou! Rafael Lemes, André Lima virou! Gol! Do Atlético! É dele! É de André Lima aos 6 minutos do segundo tempo! Ele teve a visão da jogada, ele fez o passe lá para o Nicão! O Rafael Lemes deu uma furada e o André Lima, esperto, girou para bater de pé esquerdo, jogou no cantinho! 4 para o Atlético, 0 para o PSTC, segundo gol do André Lima no jogo!